O país quer reduzir a zero o déficit de energia. Para efeito, está em construção uma grande barragem na província do Conza Norte. Trata-se do projeto Laúca, mas também estão em reabilitação as grandes barragens do país. Por exemplo, a de Cambambe. Foi a primeira vez que a barragem de Cambambe, construída nos anos 50, beneficiou de um profundo processo de reabilitação e modernização. O velho equipamento deu lugar ao novo. Angola investiu mais de 300 milhões de dólares. A primeira central, com quatro grupos geradores, faz parte de uma pequena cidade subterrânea, escavada na rocha. O acesso para a central faz-se através de um túnel, igualmente escavado nos rochedos. O resultado final no terreno impressiona. Nesse momento, nós temos as quatro máquinas totalmente reabilitadas e já em exploração comercial. Elas foram totalmente modernizadas. Hoje, a partir da sala de comando da central número 1, é possível controlar todas as operações da barragem. Aqui no grupo 1, nós podemos ver todas as variáveis, todos os equipamentos que estão associados ao grupo 1. Como vê, temos a tela das bombas, temos a tela do sistema de supervisão e controle, temos aqui o sistema de comporta, temos aqui a tela de frenagem. Tudo referente ao grupo 1, temos a excitação, temos o regulador de velocidade, temos a tela das temperaturas. Aqui nós podemos ver a tempo integral, a tempo inteiro. Podemos ver as temperaturas todas do gerador, da turbina, das fumaceras. Então, nós conseguimos, na realidade, visualizar todos os parâmetros desejados da máquina. A subestação também ganhou novos equipamentos. O parque de linha está a debitar no sistema 180 megawatts. Com as condições criadas em Cambambe, hoje, nós temos um fornecimento melhor dos nossos serviços. Não só na produção de energia, mas como principalmente na manutenção do próprio equipamento. Hoje, se uma seccionadora estiver com algum problema, ou na seccionadora, ou no circuito da seccionadora, o sistema de supervisão e controle já informa exatamente o que está, digamos, em déficit, ou em falha, ou em falta, que anteriormente nós não tínhamos. O país investiu no projeto de reabilitação e expansão mais de um bilhão de dólares. O objetivo é de elevado interesse nacional. José Araújo trabalha na barragem há mais de 29 anos. O trabalho desenvolvido deixa marcas inapagáveis na sua trajetória profissional. Sinceramente, quero lhe dizer que sinto-me honrado e vejo o meu desempenho e a minha vocação em querer produzir mais e satisfazer os nossos clientes. Sinto-me regozijado e contente. A elevação da parede da barragem de 102 para 130 metros, visando o maior aproveitamento do curso das águas do rio Kwanza, é um dos desafios dos engenheiros que, dia e noite, trabalham para tornar o projeto possível, numa empreitada que envolve quatro empresas internacionais de peso. A brasileira Odebrecht, que trata da construção, a Almar Void, que fornece as turbinas, a francesa Halston, que fornece os geradores, e a Engevix, outra brasileira especializada em engenharia eletrotécnica. Na realidade, está-se a fazer o alteamento, como podem acompanhar, está-se a fazer o alteamento no sentido de aumentar a produção cá em Cambambe e um maior ganho diretamente na produção de energia. O que vai acontecer? Com o alteamento da barragem, nós vamos ganhar 20 MW em cada unidade da Central 1 e vamos ter mais 700 MW da Central 2. O que Cambambe vai prefazer, temos 960 MW produzidos em Cambambe. O trabalho que está a ser desenvolvido desperta a atenção de quem visita a barragem. Homens e máquinas, num perfeito casamento, correm a grande velocidade. A Central 2, que vai comportar oito geradores, já está a ganhar vida. Como podem ver, estão a fazer as escavações do conduto, que vai alimentar as máquinas, não é? Conduto forçado. E penso que o arrendamento das obras está bem. Tem os seus avanços significativos. E esperamos que, no tempo previsto, nós possamos conseguir produzir a energia estabelecida. Mais de mil homens e mulheres, formados pela Odebrecht e pela ENEM, dão o seu melhor, visando contribuir para a redução do déficit energético no país. Já está a ser algo que está a mudar realmente o país. Hoje em dia nós sentimos a mudança aqui em Cambambe, sentimos a mudança quando vamos para Luanda e vimos que realmente esse projeto veio para melhorar mesmo o nosso país. É caso para dizer que o projeto de reabilitação, modernização e a expansão da barragem de Cambambe está bastante acelerado. Quando tudo estiver terminado em 2015, a barragem vai produzir 10 vezes mais. São cerca de 900 megawatts, uma energia suficiente para alimentar 8 milhões de pessoas.